Nosso estado é uma potência, não só para o Brasil, mas para todo o planeta. Para que ele cresça, é preciso ter um plano para aproveitar as riquezas que temos, o Acelera Amazonas. Vamos gerar milhares de empregos e você sabe, é a geração de emprego que afasta a fome da nossa realidade. Lá vamos ter obras públicas em todo o estado, mas não é só. Vão surgir novas atividades. Vamos crescer, mas para crescer tem que mudar.